Eu acho que o Sporting neste momento está carente de liderança. Eu acho que isso está na cara. E está a passar para o balneário. Está a passar para o balneário. E Silas está com uma missão ingrata. Porque Silas não só tem que unir um plantel e fazer um balneário e trazer essa união ao balneário, como depois ainda tem que levar com esta situação que muitas vezes o Presidente é que acaba por dar tiros nos pés. Entrevistas quando não deve dar entrevistas. Depois fala sobre agora, em vez de se preocupar com aquilo que é a situação financeira do clube, mandam um repensado para os sócios a dizer que vai colocar o estádio no nome Cristiano Ronaldo. Mas o que é que os sócios se importam com isso? Esta situação de pessoas que estão à volta do Presidente e darem a cara, tudo bem. Essas pessoas têm que dar a cara porque algumas dessas pessoas certamente também participaram naquilo que é a contratação dos jogadores. E que aceitaram alguns que viessem e disseram a outros que também não podiam vir. E essas pessoas obviamente também são responsáveis. Todos são responsáveis. Agora, neste caso, e atendendo àquilo que são os resultados desportivos, nós temos no Sporting, ontem aquilo que Silas disse, ao fim e ao cabo acaba por ser um sinal e um aviso para o balneário. Porque a segunda parte do Sporting, quer sequer, quer não, foi uma anarquia total de alguns jogadores que não sequer estavam a respeitar as posições e estavam a tentar por si só resolver um problema que era de um coletivo. Não se consegue resolver assim os problemas. Mas por isso, infelizmente, como tu disseste ainda há pouco, foi há 70 anos com esse tercense, ainda na época dos 5 violinos, e que também deram descanso a 3 desses violinos e jogaram outros 2, que o Sporting não tinha uma derrota logo assim à primeira eliminatória. Mas uma coisa é certa. Se esta não é a contestação, porque a contestação vai existir sempre, mas se continuar esta situação, apairar no Sporting estas nuvens negras e depois os resultados desportivos a não aparecerem, não tenho a menor dúvida que, das duas uma, ou o Frederico Varandas arranja dinheiro para ir ao mercado em janeiro e ainda construir uma equipa extremamente competitiva, ou então, até final desta época, os sócios do Sporting vão pedir eleições antecipadas. Obrigado. Obrigado.